Então eu estou bem desatualizado nas informações do orçamento da USP E a gente na época do blog também trabalhou acho que dois meses, não mais que isso Então muita coisa talvez tenha escapado na minha cabeça Eu vou tentar recuperar mais ou menos para a gente tentar seguir em frente Eu tentei organizar, disse que era livre, tentei montar uma fala meio livre Eu tentei organizar em quatro pontos Como que a gente criou o blog, o porquê, qual era o objetivo que a gente acabou construindo no meio do caminho A questão de obtenção dos dados e o que a gente encontrou ou não encontrou Talvez fique um pouco chato, porque o orçamento é chato mesmo Então, enfim, suporta Bom, como que a gente começou a criar o blog Eu tinha, em 2014 eu tinha um pouco mais de envolvimento, não direto com as questões da USP Mas de interesse de ficar buscando mesmo ativamente notícias E aí eu estava trocando mensagem com dois amigos pelo Facebook E um deles criou uma conversa pelo Facebook E aí no mesmo dia a gente já tinha quatro pessoas que estavam procurando informações da USP E sobre orçamento e etc Então, já adianto para vocês, o blog foi feito todo pelo Facebook Por Hangout Não tinha e-mail super bonito e tal Então, a nossa pergunta, a nossa questão era Bom, a gente acha uma notícia do sindicato falando uma coisa Do Sintuspe falando uma coisa A gente acha outra notícia Da reitoria falando outra coisa Aí a Fefeleche solta uma nota Dizendo uma coisa que é contraditória com relação à reitoria E ao Sintuspe E os estudantes ficam falando um monte de coisa também Pede abertura de livro de conta e ninguém sabe nada Bom, não é possível que não tenha alguma fonte Que dê para encontrar alguma coisa, né Então, o que a gente definiu inicialmente Era tentar entender Quais... Deixa eu falar um pouco de orçamento em geral Acho que é mais fácil Os orçamentos públicos em geral são chatos Como eu comentei E eles são rígidos Você não consegue mexer muito no orçamento de uma hora para a outra Normalmente porque existe um componente de dependência da trajetória E também porque você tem muitos interesses conflitantes Dentro da própria burocracia Que está sempre demandando mais dinheiro para um lado ou para o outro Então, você não consegue tirar dinheiro muito de um lado E entregar para o outro lado, enfim, porque você quer Então, normalmente quando tem uma quebra muito forte no orçamento Algum fator anormal Algum fenômeno anormal aconteceu Um exemplo normal disso Que até o Piketty dá no livro dele é guerra Só que dá para riqueza, né Quando você tem guerra, o Estado gasta muito E passa a arrecadar menos A guerra acaba, o orçamento volta Ou os recursos voltam a fluir de uma forma um pouco mais normal, né Então, a gente viu A gente primeiro se deparou com uma crise do nada Porque a crise de 2013 não era comentada E aí surgiu a nossa pergunta por quê, né Algum fator extra-orçamento normal tem que ter impactado nessa dinâmica Então, enfim, nosso primeiro ponto de partida era Orçamentos são rígidos O orçamento da USP sofreu alguma coisa Então, talvez exista algum elemento que tenha causado isso Como o problema da greve era o reajuste dos funcionários A gente decidiu que ia Os discursos também falavam sempre dos reajustes dos funcionários Que não era possível conceder reajuste e etc Então, o nosso foco inicial foi também nos reajustes Conforme o tempo passou em alguns dias A gente descobriu que a USP teve alguns Ela teve uma mudança de alíquota do ICMS em 94 para 95 E isso aumentou muito a quantidade de dinheiro que ela recebia E a gente resolveu tentar incorporar na análise O que a USP fez com esse dinheiro, né Então, basicamente foram esses dois pontos Que deram um pouco mais de start no trabalho Resumindo, assim, a questão das perguntas A primeira era O que consome o orçamento da USP? Por que isso chegou a consumir de maneira insustentável? E o segundo, em qual direção a universidade cresceu? E por que ela foi nessa direção? A gente não respondeu, talvez nem a primeira Mas a segunda, com certeza, não respondeu Então, eu vou falar um pouco aqui do Agora, do problema de obter os dados E depois eu vou entrar um pouquinho mais Nas dinâmicas que a gente encontrou Em assembleia, o pessoal reclamava muito Que precisava abrir o livro de contas Eu acho que era essa expressão que eles usavam Ou seja, eles queriam que A USP apresentasse a relação de gastos O que foi gasto com o que foi gasto E eu sempre tive a sensação forte E aqui eu não estou direcionando crítica direta Individualizada a ninguém, nem a nenhum grupo Mas eu sempre tive a impressão De que esse pessoal não procurava os dados Esse pessoal não procurava o tal livro de contas E ele, de fato, não é aberto, não é acessível Mas existe alguma coisa que está disponível E que dá para incomodar Dá para você... No DRH, Departamento de Diretoria de Recursos Humanos Tem o COPE, Comissão de Orçamento e Patrimônio E tem o Anuário Estatístico Com as informações desses três... Com as informações desses dois órgãos E a informação dos Anuários Estatísticos Dá para achar coisa que incomoda a Reitoria Com relação à gestão E coisa muito relevante Por exemplo, a graduação é... Em termos de planejamento ou de crescimento Ela é muito negligenciada Comparada à pós Após de 94 para 95 Nesse crescimento de alíquota que eu falei A pós explodiu em número de vagas E a graduação cresceu 10% Coisa pequena Então tem informação que dava para buscar Foi basicamente o livro de contas Que a gente... Perdão O Anuário Estatístico que a gente usou Informações do DRH Informações da COPE Todas as informações... A maioria das informações estava em PDF Então é um inferno para trabalhar com isso Eu descobri que existe um programa Que você joga o PDF Ele lê tudo E você consegue extrair a tabela depois Mas como os anuários eram... Alguns eram antigos Tinha de 83 até 2013 Acho que a gente fez É... O programa lia O número 4 como letra A Aí eu tinha que ver Célula por célula Qual era O valor que... Que era o correto, né? Enfim É... Deu muito trabalho nesse ponto E uma quarta fonte de informação Que a gente quase começou a trabalhar Mas não foi a fundo Eram os jornais do Sintusp Porque... Como eu vou voltar daqui a pouco Um grande problema na crise da USP É o plano de carreiras Não... Não está no mérito aqui O... 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 O justo são os salários dos servidores E nem... Se é adequado ou não é adequado Nesse momento... Conceder reajuste salarial O fato... Isso é fato É que o plano de carreiras Estourou as contas da USP Foram os salários dos servidores Dos servidores de nível básico E nível técnico Em relação aos servidores de cima Mas enfim É... A gente começou a mexer No jornalzinho do Sintusp Só que como a gente não tinha tempo Para fazer entrevista Eu acho que ninguém ia dar uma entrevista Contando o que aconteceu de fato Nas negociações Da época do plano de carreiras É... E que os jornais eram informações insuficientes A gente achou melhor Não... Não escrever nada Que... Com esses documentos Porque... Não daria para fazer uma análise Da trajetória da negociação Nesse período Então agora comentando Alguma coisa Um pouco mais objetiva Com relação a... A valores E a proporções de... De gasto Ah... Como eu comentei De 94 para 95 Teve um... A USP A USP não As estaduais Conseguiram um aumento Da alíquota do ICMS A quarta parte estado Passou para 9 9,5% E acho que desses 9,5% A USP pega 5% Ou seja... Pouco mais da metade De tudo que é passado Pelas 3 universidades Fica com a USP E... Nesse pulo De um ano para o outro O orçamento aumentou 30% Então esse é um ponto de virada Que é daqueles que eu falei Que é fora normal do orçamento Não é uma coisa que vai acontecer de novo Ou não tende a acontecer sempre E depois disso A tendência do crescimento da pós-graduação Que eu comentei por exemplo Já começa a se normalizar um pouco E as coisas caminham Em questão de Ar construída na universidade Enfim Ficam um pouco mais constantes O problema dos salários Quando a gente começou a olhar A gente pensou Bom, se o problema do salário está em 2014 Não adianta a gente olhar para as contas de 2014 Nem de 2013 A gente tem que olhar para as contas dos anos 90 E ver como é que isso Como os salários se comportaram ao longo do tempo Porque se eles vinham crescendo De maneira constante Com maior velocidade Do que o repasse do ICMS A conta ia estourar mesmo E aí a culpa não é do Rodas A culpa não é do Cintuspe A culpa é da má administração Má administração histórica Mas não é o que aconteceu Em 90 e... Vou pegar aqui Em 95 A USP gastava 60% Do orçamento dela Isso 60% do orçamento dela Com salários Despesa com folha de pagamento É obrigatória no Brasil É constitucional Então a USP Querendo ou não É obrigada a pagar Todo mês o salário dos funcionários A não ser quando ela alega Que eles não estão trabalhando Porque eles estão de greve Que não estão fazendo agora Mas... Em circunstâncias normais O pagamento do salário É compulsório Não é uma opção Então... E em 2013 O valor estava em 111% Eu recuperei aqui algumas informações Que eu fiquei precisando No final de semana só Então não é o período todo Que eu vou... Dos anos 90 pra cá Teve um reitor chamado Adolfo José Melfi Que eu não conheço Mas enfim... Ele assumiu a reitoria Com 62% do orçamento comprometido Com folha de pagamento E ele devolveu para o Sr. Livilela Com 79% Então com ele teve 10% de crescimento Mas o caso dele Não é um caso Em que teve política salarial Política de extensão dos salários De crescimento dos salários Três anos da gestão desse Melfi O repasse de ICMS caiu Para a USP Então provavelmente ele teve que lidar Não conheço esse sujeito Eu vou repetindo Estou dizendo que ele é bonzinho Mas... É... Não sei Mas o repasse foi caindo E ele continuou concedendo Aumento salarial O aumento salarial Que ele concedeu Não era suficiente Para estourar a conta da USP Só que Diante de um cenário de recessão Ele acabou Atrapalhando um pouco A Sueli Villela Recebeu com 79% E devolveu com 79% Ela fez Não sei se foi bonitinho Ou não foi bonitinho Mas ela manteve pelo menos A proporção do que estava sendo recebido Do Estado Do que estava sendo gasto Com folha de pagamento O Rodas assume em 2010 Em 2011 A folha de pagamento Tinha crescido 20% Em 2013 Ela já fazia 101% do orçamento Isso não é normal Isso não é Acidente orçamentário Circunstância econômica Não é Isso aqui Tem motivo Que é o plano de carreiras Mas no caso Nosso argumento na época é Há um motivo Para que isso tenha acontecido Isso não foi aleatório Aí a gente pode se perguntar Tá Então a universidade cresceu junto Cresceu o número de alunos Cresceu o número de funcionários O número de alunos cresceu O número de professores Cresceu pouco O número de funcionários Praticamente não cresceu Dos anos 90 para cá A gente tem mais alunos Com o mesmo número de funcionários Praticamente E um pouquinho mais de professores Então Essa expansão de gastos Em tese Eu não sei se Eu diria Que vai Eu arrisco dizer Que é uma expansão Não planejada Simplesmente para controlar A demanda de um sindicato Que tem poder Que o Sintuspe tem poder Tem poder de paralisar As atividades que acontecem aqui Eu não vou entrar no mérito De quanto isso é certo Isso é errado Não estou aqui para isso Mas enfim O fator anormal Que fez o orçamento da USP Chegar ao ponto que chegou em 2013 Foi o plano de carreiras Que quando eu li os jornalizinhos Do Sintuspe Para ver como era a negociação Me parecia uma coisa muito pacífica E é estranho Reitoria e Sintuspe Resultar em alguma coisa pacífica É porque está estranho Sintuspe e Reitoria normalmente Saem na mão E parecia muito pacífico O Sintuspe tocava em pontos Nos jornaizinhos Em que ele criticava A Reitoria quer fazer isso Ou quer fazer aquilo Mas eram pontos muito marginais Muito pouco importantes Dentro da estrutura Que tinha o plano de carreira E bom O que eu posso tentar usar Para justificar Por que foi plano de carreiras Eu fiz um cálculo bobo ontem Que os economistas Pessoal da economia Se tiver alguém aqui Pode me criticar à vontade Porque foi só o que eu fiz Ontem à noite Eu fiz a projeção De crescimento do gasto Com base no padrão 2000-2010 Crescimento de média Mas crescimento médio Expandir para o resto do período Para ver quanto tempo daria O valor que a USP Gostou em 2013 É, em 2013 Com folha de pagamento Seria alcançado Num ritmo normal Em 2020 Isso em valores absolutos Em termos proporcionais Ou seja Para bater 100% do orçamento A USP teria que gastar Continuar crescendo o gasto E o ICMS No mesmo ritmo Até 2033 Rodas antecipou Em 20 anos Em crise Bom, é Enfim Eu marquei aqui Que são estimações grosseiras São mesmo É só Para No primeiro ano Da gestão Rodas Esse é um indicador Que eu acho razoável 4,3% dos funcionários Recebiam salário Maior Do que professor Doutor Ingressante O piso dos professores No ano seguinte Esse número Tinha passado Para 33% 32,5% O salário médio Dos servidores De nível básico Cresceu 90% De 2010 Para 2012 De nível técnico Cresceu 58% E do nível superior Cresceu 36% Nível técnico E básico Juntos Representam 70% Dos funcionários Da USP Eu não coloquei a referência De 2011 Porque em 2011 Rodas ainda deu Mais um bônus Para os funcionários Que estavam previstos No plano de carreiras Então O salário de 2011 É maior do que o salário de 2012 Enfim A questão é Foi aprovado Esse plano de carreiras Eu não sei se vocês conhecem Eu não conheço muito bem O plano de carreiras Sinceramente Eu não conheço muito bem Mas ele tinha como objetivo Valorizar o trabalhador Mas com base também Em autoavaliação E conversando com professores Eu soube de alguns De alguns parâmetros Que eram para mim ridículos Do tipo Responsabilidade ambiental Seu funcionário Tem consciência Do meio ambiente Ele economiza papel E tal Ele merece um bônus salarial Eu não estou Criticando aqui O aumento salarial Isso é Pelo amor de Deus Isso tem que ficar muito claro Eu estou falando só Que os parâmetros Do plano de carreira O plano de carreira É político A universidade age Sempre Uma universidade É uma instituição política E quando ela age Ela age em determinada direção Por razões políticas E o Rodas Criou um plano de carreira Ele e o Cintus E não sei O Cintus Não tem culpa nenhuma Se você chega para mim E pergunta se eu quero O aumento do salário Eu vou falar Claro que eu quero A responsabilidade De arcar com o custo É do empregador Não é do funcionário E muito menos Do sindicato Que é pago Para representar Os interesses E os trabalhadores Mas nos moldes Como isso foi feito Me parece que existe Nesse ponto A gente não mexeu no blog Me parece que existe Alguma coisa Alguma coisa maior Do que simplesmente salários Que levou A implementação Desse plano Eu não sei como Alguém conseguiria Investigar isso Isso daria um trabalho Muito legal Acho que daria Sei lá De repente Até um mestrado Um doutorado O que seja Apesar de a gente ter medo De estudar na universidade Vocês podem perceber Que ninguém estuda na universidade Todo mundo tem medo Vai entrevistar seu professor Vai perguntar dos podres dele Ver se ele vai te receber bem Mas enfim Isso daria um trabalho Muito grande Estudaria um trabalho Muito bom Entender por que Esse plano de carreiras Foi implementado O Rodas não era bonzinho O Rodas não era legal O Rodas do nada Baixou um plano Que reestrutura A carreira dos funcionários Ele mudou categorias De funcionários Ele mudou muita coisa Não foi simplesmente Um aumento salarial De 90% Para quem é Servidor de nível básico Ele reestruturou A carreira dos funcionários Da USP E ninguém sabe por que A gente discute greve Às vezes a gente não se pergunta Por que é que isso aconteceu A gente dá de barato Que aumentou o salário Não, não aumentou o salário A estrutura De carreira dos funcionários Mudou E enfim A gente não conseguiu Mexer nisso Na época do blog A gente mexeu Com um pouco de Comparação Com universidades De outros países Universidades de ponto E universidades Não estão de ponto Assim E a gente tem um modelo Que parece Na época Geograficamente Eu localizei como europeu Que é de muito aluno Papuco professor E menos pesquisa Isso não mudou Em nenhuma gestão Nem Rodas Nem Celi Vilela Nem outro reitor Que eu não lembro O nome agora Mas com relação aos gastos O que a gente Espantou muito A gente Foi isso Não sei Acho que Eu estou meio que terminando E queria Incentivar você O pessoal da FEA Que está fazendo A continuar o trabalho Porque eu acho Que tem muito mais coisa Para encontrar Debaixo do tapete Do que A gente consegue Achar só Com acesso Ao COOP Ou ao Anual estatístico Tem informação importante Com relação A lei de acesso A informação Você já pediu Para Não? Então a gente pediu Há dois anos E não recebeu Resposta até agora Então eu acho Que a USP A USP Não quer Não quer mandar As informações Bom Eu queria Começar Aqui Só uma introdução Depois vou passar Aqui Trazendo Por que Que a gente Quis fazer O observatório Eu acho Que ouvindo O Paulo Falar Eu acho Que é uma coisa Que não é de agora Não deve ser De 2014 Acho que é uma coisa Que sempre teve Que era Seio por saber mais E por ter uma informação Que a gente possa Se sentir Que confia mais Porque eu acho Que principalmente O que a gente tem Não é só Desinformação É que a informação Que a gente tem Para a gente A gente não consegue Confiar plenamente Nela Para se sentir Bem informado Então eu acho Que o esforço Do Cris na USP Que eu acho Que foi um esforço Até bem maior Do que a gente Já fez até agora De esmiuçar Muito bem os dados De buscar No anário estatístico De buscar No portal de transparência É isso Assim Tentar trazer Tanto para o movimento Estudantil Quanto para os debates Que são feitos Um nível de Um nível maior Assim Com mais informação Com maior qualidade Para conseguir Se entender de fato O que está acontecendo Eu acho que na fé Isso cabe muito Acho que é o que a gente Sempre busca muito aqui É sempre a maior demanda Dos estudantes isso E foi daí Que surgiu O observatório A gente Contextualizando um pouco Sobre a fé O que a gente tem feito A fé é uma unidade Que historicamente Não adere a greve Acho que um licenciamento E também Uma diferença de paz Uma diferença do comportamento Da própria unidade E trazer informação É muito importante Porque não aderir A greve Muitas vezes significa Não estar sabendo O que está acontecendo Então nem só A informação de má qualidade A gente não tem Nenhuma informação E aí Trazer isso Foi trazer uma consciência Maior do que está acontecendo Na nossa universidade E eu acho que Principalmente O esforço orçamentário É uma coisa que importa muito E é muito caro a nós Que Acho que no primeiro ano A gente aprende O que é Esforço orçamentário E aí A gente ouve de um lado Que está Mais de 100% Do orçamento Estourado Com folha de pagamento E de outro lado Que quer Um reajuste salarial É uma coisa que Não encaixa muito bem Então tentar buscar As informações sobre isso Foi o nosso esforço inicial Vou passar agora Aqui para o Pedro Eu queria falar um pouco mais Do trabalho Da elaboração Dos nossos dados Dos nossos gráficos mesmo Acho que nem o pessoal Do Cris na USP A gente só usou dados Que a própria universidade Forneceu Então a gente foi Na área estatística No portal da transparência No portal da COP No portal da CODAG E existem coisas boas E ruins no portal É um portal muito pouco Acessado ainda Não sei quanto A reitoria divulga ele Mas ter o portal É só metade do caminho Ele precisa ser algo divulgado Precisa ser algo Que realmente está Ao alcance da sociedade E hoje a gente vê Que poucas pessoas buscam Muita gente Se quer ter conhecimento Do portal da transparência Da USP Acho que é uma falha de comunicação Da reitoria Isso E existem indicadores Muito imprecisos lá Eu imagino que dentro Do gabinete da reitoria Eles são os indicadores Mais precisos Para nortear A decisão deles Porque senão está foda Eu vou falar um pouco mais Dos indicadores Que a gente levantou Para exemplificar Para não ficar jogado O nosso trabalho Não foi tão fundo Quanto o da Cris da USP A gente não Não teve tempo Nem envergadura técnica Para elaborar tantos dados Mas a gente usou Muito o trabalho deles De apoio E isso facilita Muitas coisas Quanto ao quadro orçamentário A gente teve uma dificuldade Que o portal da CODAG Só detalhava As despesas e as receitas Até 2010 Como a gente já tinha lido O Cris na USP A gente sabia que em 2011 Tinha um ponto crítico E a gente meio Tomou como dado E é muito difícil Existem informações Que conflitam Nas estimativas de receita A gente vê Duas planilhas diferentes Propondo valores diferentes Para a mesma rubrica É um pouco bizarro Mas quanto ao quadro orçamentário O que se verifica de diferente O que se verificou Que aconteceu de 2014 para cá É que o cenário de pessimismo Se agravou Porque houve uma mudança Na trajetória da economia Que afeta o desempenho Da arrecadação do ICMS Então a USP arrecada menos hoje E não só isso faz Uma pressão orçamentária Como os planos da reitoria Em cortar gastos Eles foram muito pouco efetivos O plano de incentivo A demissão voluntária Demitiu 1.700 funcionários Mas o nível de comprometimento Da folha de pagamento Continua igual ao de 2014 Que é de 103, 104% Até porque demitir custa também Acho que eles acabaram Tendo gastos nisso E todas as previsões Da comissão de orçamento E patrimônio Foram Foram negadas para baixo Se tinha uma estimativa De ICMS mais alta Para o começo do ano Tanto em 2015 Quanto em 2016 O que se verificou E mensalmente O relatório O repasse Foi sendo menor Do que se esperava Então é um cenário Um pouco calamitoso Assim Porque os cortes Não dão certo E O orçamento Está diminuindo A arrecadação Está caindo E como o Paulo falou O orçamento Não é algo fácil De ser alterado Para ter mudanças No funcionamento Da USP Terá como da lei Está que ter um debate Com a sociedade civil E a gente tem um problema Muito imediato Que o nosso fundo de reservas Está acabando Então tem uma perspectiva Bem calamitosa Assim Eu acho que Isso tem poucas soluções Práticas Para os próximos dois anos E Isso foi uma das poucas Coisas que a gente percebeu Estudando o orçamento Foi uma coisa muito legal De fazer o observatório Na medida que a gente Procurando os dados A gente próprio Aprendendo muito Sobre a USP Enfim Quanto ao orçamento Foi essa A nossa grande contribuição Aí A gente Viu esse cenário Difícil Se pintando E é natural Que se pinte Um cenário político Conflitoso Nesse cenário Tem restrições orçamentárias Conflitos distributivos Se acirram É natural Que seja um período De efervescência Quanto às outras pautas Na greve A gente tentou Abarcar também Nos nossos estudos A gente Tentou entender Como estava sendo Afetado o ensino E a pesquisa Durante Essa crise orçamentária Qual foi A trajetória histórica Do ensino Da pesquisa Qual foi a trajetória Da permanência Também Da extensão E A atividade fim Da universidade Que sofreu golpes Mais duros Foi a extensão Assim você vai ver Os serviços Que a USP Prestava à comunidade Não entrando No hospitais Somente Mas Pô Estação ciência Quem que era pequeno Não foi na estação ciência Sabe Os museus Da USP A atividade Deles Reduziu ao mínimo E Foi daí Principalmente Devem ter saído Os cortes Da reitoria Mas Mesmo assim Não expressivos A pesquisa Ela foi negativamente Afetada Pela Pela crise orçamentária Ou ao menos aparenta A gente vê uma queda súbita No número de publicações De 2011 Em 2015 A gente chega a níveis inferiores Ou de 91 E Eu não sei se a correlação vale Mas Parece ter alguma relação Com a reitoria Deterioração Do quadro orçamentário Da USP E quanto ao ensino Foi o que mais Desanimou a gente Porque O indicador Que eles disponibilizaram Era os cursos Com conceito Entre 4 a 7 Na avaliação do CAPES E isso Não diz absolutamente nada Porque É uma faixa tão ampla Do CAPES E a gente não consegue Saber realmente Como melhorou Ou piorou O ensino na USP Porque o CAPES Se dá Em relação a outras universidades Também a nota E Acho que isso Mas isso por si só É uma informação importante A reitoria está Está pensando em implementar Um sistema de avaliação Centralizado Dos docentes No ensino Se realmente O único indicador Que eles tiverem Foram a nota da CAPES Talvez Saiam informações frutíferas Para o Para o debate E Uma pauta muito forte Da greve É a questão Da permanência E das cotas O que a gente Pode observar É que pelo menos Desde 2009 Acho que 2008 Os gastos Percentuais Percentuais Da permanência Cresceram mais Do que A entrada O ingresso De alunos De escola pública Para os partos Índios Que desde 2010 Aumentou 6% Só Um número Muito insatisfatório Para as metas Que o governo O Estado Colocou De inclusão E isso Por si só É uma informação Que aparentemente Diz que Não sei Pode dizer que A permanência Está adequada Mas a verdade É que Muitos gastos Que aumentaram Em permanência Foram para Bolsa de estudos Que são Serviços Que não são Vinculados A uma pessoa Que apresenta Deficiência de renda Necessidade Então É muito difícil Fazer esse debate Também Quanto é adequado Se investir em permanência Mas a gente sabe Que os gastos De permanência Foram Um percentualmente Superiores A inclusão De alunos De escola pública E pretos, pardos e índios E Esse foi um trabalho Que a gente fez Até agora A gente procurou Dialogar mais intimamente Com as pautas Da greve Do que se aprofundar Na questão Samentária Então a gente conseguiu Sintetizar informações Ainda bem rasas Acho que Tem a ver com um pouco O sentido Da própria página Não pode explicar melhor Para fechar a nossa fala Eu queria puxar Assim Mais para um Para um Para um outro âmbito Dessa questão De divulgação Dos dados Que é não só O lado técnico Mas também Um lado muito mais Ideológico disso Porque Como foi bem Dito aqui Toda A transparência Da USP Ela existe E existem vários dados Lá E são dados Muito relevantes Que com eles A gente consegue Construir muitos Argumentos relevantes Para o movimento Estudantil Para o movimento Sindical Até para uma construção Do projeto de universidade Mas esses dados São completamente inacessíveis Para alguém que é leigo No assunto E quem é Especialista nisso? Quantas pessoas Estatisticamente Na sociedade Ou dentro da USP São especialistas Em entender esses números Ou tem até O anseio De ir lá Abrir Quantas horas A gente não gasta Olhando esses números Entendendo o que ele quer dizer Tentando entender Se ele está dizendo Alguma coisa de relevante Elaborando Tentando fazer um gráfico Já é uma coisa Que não é tão banal De se construir Mas assim Um gráfico que a gente Olha e entenda E eu acho que Essa coisa de divulgar De um jeito realmente Acessível Para qualquer um que olhe É uma questão Muito ideológica E que tem que ser Fortalecida E não só nesse Nesse sentido De divulgação De dados De orçamento E de De permanência Nesse tipo de informação Mas também Como uma coisa Da política Do movimento estudantil E de Sei lá Uma construção De uma empresa grande De uma faculdade grande Uma empresa grande Como uma universidade São coisas Que as pessoas Não acessam os dados As pessoas não conseguem Entender os dados E simplesmente você Colocar lá De jeito acessível Uma pessoa Que consegue olhar aquilo E entender Pode vir a construir Uma coisa muito relevante Com aquilo Por exemplo Acessando O blog Cris na USP Ou entrando na página Do observatório Do observatório da USP Uma pessoa Que não conseguiria Construir esse dado Pode Pode fundamentar Qualquer argumento Baseado naquilo Inclusive Um argumento Que a gente Que elaborou O gráfico Não conseguiria Elaborar Então Tem toda uma questão Importante Ideológica De se construir Informações acessíveis É uma coisa Que a gente discute Na elaboração Do próprio observatório Que as vezes A gente não coloca A informação Mais aprofundada Possível A gente não consegue Construir um texto Muito profundo Por falta de tempo Por falta de conhecimento Técnico Mas O simples fato De a gente conseguir Disponibilizar aquilo O simples fato De a gente conseguir Transparecer de fato A transparência Já é uma coisa Que a gente está fazendo Já é uma coisa Que está sendo colocada Em pauta E que A gente espera Que as pessoas Consigam utilizar O próprio movimento Estudantil Para ser fundamental Mas também A própria reitoria As vezes Entender que O movimento dela De divulgação É completamente O suficiente Quantas pessoas Realmente acessam O portal de transparência E dentre as que acessam Quantas pessoas Realmente entendem O que está acontecendo ali E dentre as que entendem Quantas pessoas